E aí que lebo, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera, dessa vez na continuação de MW3, na campanha, galera, paramos aqui do tumulto, estou indo para a escada, só um minuto, e é o seguinte, vou avisar para vocês que vocês vão perceber que vai ter um pouco de eco, eu estou fazendo uma mudança, estou indo para um quarto novo, eu estou realmente conseguindo ter um quarto game, depois eu vou ver para você, falar para vocês, mas não leve isso em consideração, porque eu não tenho nada aqui no quarto por enquanto, depois isso vai melhorar, tá bom? Então vamos continuar a campanha, espero que vocês compreendam, mas antes de subir a escada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos, que ajuda bastante o canal, beleza? Vamos subir então, mano, vamos subir, vamos fazer um regaço. Vamos subir, 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 vamos subir caramba, tem um cara que agarrado lá o cara atirou mano calma ai que tem cara lá acertei boa meu deus não posso acertar o civil mano acho que eu morri velho o maluco lá em cima bora, bora, bora boa não é a polícia não mano ah não cara, tinha outro cara ali saiu da fumaça mano tava indo de boinha tem gente aqui tem fumaça cuidado tamo lendo anda sacerdas estinguindo a escada tomou sai da frente velho caramba cara, sai da minha frente velho tá atrapalhando meu deus meu deus não cara o cara vem com a doze, não tem ninguém do meu lado mano tá atrapalhando toma vai vamos velho meu deus do ceno Vamos por aqui agora, tá louco mano, cara idiota Calma, calma, isso vem, vem, vem Meu Deus do céu mano, o cara tava de colete monstrosamente Pegassei Beleza, foi os dois Vai, vaza Vamo, vamo, só vamo Eu pensei que tinha matado o refém mano, mas não matei não Vamo subir cara Caramba, tem dois reféns aí Poxa, que não tá acertando Tomou, respira Cadê meus, meus ajudantes Beleza Isso, garoto, cadê Não tem ninguém, pô Ah, apareceu Boa, não tem ninguém Vambora Vai Abre a porta Pera aí Pera aí Como você entrou aqui A segurança, a segurança deixou a gente entrar Vocês estão com quem? Por favor, a gente tá tentando salvar a vida Preciso te ajudar aqui Soldado, ajuda, por favor Cuidado, Sandro Você vai... Você vai... Sai que porra Tá louco? Hã? Maluco louco mano Esse era o próximo modo Chefe da Gold Eagle Tem explosivos na área VIP Nenhum sinal do Makarov Ok, toma cuidado Cercaram o perímetro Então o Makarov não vai demorar pra sair Estamos a 5 minutos Onde é esse copo, velho? Entendido A garagem, afirmativo Assegura as bombas e vai pra estação secundária Copiado Vambora Vamo com o tiro, vamo com o tiro Aqui Vamo pra elevador Elevador Puxa Eita meu Vamo descer Vai na mão mesmo Vamo achar o Makarov Boa Vamo achar o Makarov Não atira É civil Se protege Vai Veipulo chegando Se protege Pode ser o Makarov Eu preciso Sai da ambulância Não chega perto Sai da ambulância Agora Vamo ver Já era Vamo ver Vamo ver quem que é Tô esperando a ambulância Abre ela Mãos 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 Mostra as mãos Mas que caralho É ele Vladimir Makarov Sai da ambulância Agora Achou o cara Achou Vai com calma Aí já tá bom E nada de se mexer Revista Tá com medo Capitão Ele deveria Cala a boca De joelhos Porra Tá limpo Esse cara aí já tem que finalizar logo Vocês vão me matar? É, pensei sobre isso É melhor me matar É melhor mandar seus homens ficarem parados Não é pra isso que eles treinam Diferente de vocês Olho nele Atenção Pegamos o Makarov Tamo indo pra extração Entendido John Eles não vão deixar barato Tomara que não Esquerda Vamo limpar o veículo E avançar Ok Vamo lá Vamo pra cima Glebo Anda Não deixe o Makarov parar Vocês não vão escapar dessa Decidiu o Makarov a seguir o Capitão Price Mas e aí como Anda Tão achando que vão me levar daqui, é? Vai filho Se precisar eu te arrasto Me capturar Tinha que tirar esse colete dele aí mano Vai Significa que você perdeu o seu antário Só cascudo Não se muda Eu só vou perder se meu plano der errado E eu sinto muito informado Contato Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer 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 Tem dois filmes Vá Que mais Você tá Ô louco cara Eu tava atrás do carro Apareceu mais um imundo ali Não se muda Anda Vontado Vá Beleza, vou pegar todo mundo. Tem munição velho, cadê o Makarov? Peguei munição, vai mano. Vai ser idiota. Tumbo. Tem nada aqui. Tá no meio dele. Não ouvi ele, Sargento. Ele vai... Anda. Porra. Você não é um soldado, é um criminoso de guerra. Essa gente precisa de ajuda. E o que te impede de ajudar eles, Sargento? Você. Isso é escolha sua. Você causou isso, não nós. Todos eles são inocentes. Ninguém é inocente. É. Guerra é guerra. Checo de papo furado. Aqui está tudo limpo. Eu estou vendo a saída. Continua andando. Vai fi. Sobe tudo. Vamos. Ele vai acabar fugindo, mano. Não sei o que é isso. Vamos, porra. Os meus também. Pode admitir que você já perdeu. Vai fi. Você ainda está pensando em vitória. Pensa em sucesso. Os maus... Vai, vai, vai. Para de falar, mano. Isso. Fala de laço. Se você não for. Você não é resistente? Vai afastar. Fala de laço. VAMOS. Se você não for. ARAÇÃO. VAMOS. ARAÇÃO. CIDA. INJECUir. PEN пам. Fazer. Tem mais? Tá limpo. Pegacei, velho. Pegacei. Chefe da Gold Eagle, a gente saiu. Estamos no leste no estádio. Onde vocês estão? Para vocês. Estamos chegando. Cuidado, tem pessoal chegando do norte. O bolso está posicionado para dar cobertura de sniper. Copiado. A gente se encontra na extração primária. Eu levo o Makarov. Você abre o caminho. Acho que está fechado. Vamos embora. Limpa a área, Sargento. Vamos para a extração. Vamos embora. Você tem que abrir caminho. Anda. Por onde? Caramba, velho. Beleza. Vamos embora. Quer mais? Vamos seguir, vamos seguir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Elevindo o barco. Está aqui. Descobrindo. Descobrindo. Não tem que ligar agora. Olha. Não esqueça de fazer. Esses já é a sua. Mas não tem dois deles. Não tem que parar. Estou direto para o comando. Boa. Está limpo. Não estou vendo mais ninguém. Estou indo com o Makarov. Para vocês. Estamos indo para a área. Vamos embora. Combiado. Nós também. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Só vem com o Makarov. Cadê o Makarov? Vamos porra. Vamos porra. O Makarov está aqui. O Makarov está aqui. Meu barco. Agora. Boa. Saíno. Simon Reine. Você tinha que ter ficado no aeroporto. E morrido. Se você quer viver. Não ameaça meus homens. Platypyr. A gente está íntimo agora? Rush. Você sabe os nossos nomes. Toque a roupa de leão, Tossier. Qual é o resto do seu plano? Isso... Mas como assim isso? Incrível. São burros demais. Eu te fiz uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Que horas são? Por que caralho? Você quer saber das horas? Timing é tudo, General. Todo mundo aqui vai lembrar desse momento. Uns... com mais carinho que outros. O aeroporto. Ele mudou nosso foco. Seu filho de uma foca. Eu vou dar um tiro na sua cara, Makarov. Sol. 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 Não, faz isso. Duvido a atirarem. Calaça a sua boca. Deixa eu matar ele. John. Pegamos ele. Está sob custódia. Ele não tira o pé daqui. Se acalma, Sargento. Caraca, devia ter... Engraçado, mano. Vocês não eram os caras do bem? Você vai apodrecer no inferno por isso. Vai morrer num Gulag com o resto dos merdas dos russos. A gente se vê... Maktavish. Eu prometo. Não. Não devia ter te parado. Era o certo naquela hora, Capitão. Naquela hora. Transmissão segura. Eu não tenho autorização. Não, Nick. Fica. Kate? Tudo bem? Eu estava procurando você. John. Estamos em família. Melhor ainda. O que você quer? Vladimir Makarov. Igual a vocês. Continua, general. Eu sei sobre o dinheiro do Makarov. O dinheiro não importa. Sou. Se achar o dinheiro, você acha o homem. Essa informação veio de onde? Sem um exército? Sem chance. Errado de novo, gente. Mas... Era só o que faltava. Sou. Sentiu minha falta? Estava com saudade. Não estava, não? Laswell. Se você está rastreando isso, manda um ataque aéreo. Goste. Isso não é nada legal. Qual é o seu plano? Meu plano é fazer a porra do meu trabalho. Você deveria tentar algum dia? A porra do meu trabalho é matar inimigos. E você é um deles. Olha o profissionalismo, gente. Capitão, deixa eu te explicar isso direito. Você precisa do Makarov numa cova. E eu tenho a par. Em troca de quê? Retenção. Eu não posso ficar assim. Eu preciso vencer essa. Fora seus e-mails, Kate. Eu entro em contato. Ih, mano. Eu tenho um nome e um lugar. Nem pensar que eu vou mandar meu pessoal numa missão. Não é uma missão, John. São dados. Ele só sabe mentir, Kate. Eu sou da CIA, John. De mentira eu entendo. Você também. Capitão. Pelo amor de Deus. A gente negocia dados o tempo todo. É a mesma coisa. Tá certo. Pro bem ou pro mal, Garrick, tá certo. Chefe, vai dar certo. Johnny, você tá comigo? Pode crer, Tenente. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tá? O que o Shepard mandou? E quanto disso veio do Graves? Eles são farinha do mesmo saco. Verdade. Mas eles estão com a gente agora. Eu vi a informação e é boa. É sobre quem financia o Makarov. É uma oligarca chamada Milena Romanova. Ela trabalha pro Makarov por baixo dos panos já faz tempo. E cadê ela? Numa ilha particular. Isolada e remota. Uma fortaleza no paraíso. Adivinha quem tá de guarda? Grupo Kune. Na informação tinham as plantas e dados sobre o lugar. E qual é o nosso plano? Não dá pra levar a Milena. Não legalmente. Mas dá pra pegar a grana dela. A ilha tem servidores que dão acesso às contas. Vamos ter que passar pela segurança dela. Alguém deve ter um cartão de acesso. Achem ele, o resto fica por minha conta. A gente vai pela água e se separa. Eu vou atrás do cartão. O Ghost cuida da retaguarda. E a cobertura? Eu vou estar coordenando e pilotando um drone. Tô começando a gostar. Bora seguir o dinheiro. Se prepara, Johnny. Não vai ser fácil. Qual é a situação, pessoal? Tô ok, Watcher. Vamos se separar. Eu fico na cobertura. Hora de trabalhar, Brava. Tô indo. Tô indo. O oficial de segurança da Milena tá com ele. Ele é o alvo agora. Sob, ele vai estar do seu lado da ilha. Pro azar dele. Deixa comigo. Vambora, velho. Tô tentando achar o dono Felipe. O sinal tá ruim, mas a posição atualiza quando ele se mexe. Beleza. Beleza. Tem um deles na toca. Tô vendo ele. Vou ver como tá o perímetro. Vou continuar na escuta. Boa sorte, Tenente. Sim, eles vão precisar. Um foi. Tô por baixo. Hum. Vamos lá em cima, lá. Tô uma galera. Hum, tem um aqui embaixo. Beleza. Vou por onde eu vou, velho. Tomou, tomou. Vou na praia. Quando os shadows estavam na ilha, eles deixaram os suprimentos pra trás. Dá uma olhada. Copiado. Pode ser útil. Watcher, tô vendo vários veículos. Eles podem escapar. Quanto? Que eu consiga ver, tem quatro botes infláveis e um helicóptero perto da praia ao leste. E poucos guardas. Eles não podem escapar. Não deixa. Entendi. Subir por aqui, ó. Hum. Hum. Láswell, você prefere praia ou serra? Eu curto os dois. Uma coisa não exclui a outra, né, Láswell? Tá. Dá pra gente ver os personagens... Uh. Dá pra gente ver os personagens... Os inimigos pelo mapa, eu acho. Você curte pegar um bronze, Tenente? Curto. Eu adoro borrar o som. E a marquinha da máscara? Fica um charme. Até não tem silenciador essa aqui. Acabei com os guardas na parte de trás. Dá um jeito nos barcos e qualquer outro veículo. Ninguém entra nem sai, Kurt. Deixa comigo. Hum. A ilha tá infestada de inimigos da Connie. Acaba com eles, Johnny. Com muito prazer. Caramba, eu não tinha visto aqui do lado, velho. Você tem que acabar com o alvo, Sargento. Vai atrás dele. Boa linda, pô. Tô perto dessas coisas. Qual é o nome disso, Watcher? Cabana, Sétil. O nome é Cabana. Cabana. Já curte muito praia, né, Johnny? Prefiro neve, Tenente. Você sabe o que é, Assump? É lógico. Eu só acredito mesmo, Johnny. Eles viram você. Será que eles vão ouvir? Tudo ficar escondido? Os barcos já eram. Agora o helicóptero. Boa, Max. Alguém me viu, mano. Calma aí. Eles te perderam de vista. Boa. Me perderam. Vai estar lá em cima. Porra, que sensor. Tô numa cabana. Tô aqui na minha frente, ó. Tô aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. Acabei com todos os caralindros. Copiado. Fica aí de olho aperto. O que é isso? Eu não vou até por aí. Vamos devagar. Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Olha o cara ali Passar o colete Nestor Pode avisar que ele não janta em casa hoje Falando pro pé O avi entrou Com o cara aqui Achei um ascensor Pode ser útil Vou entrar por aqui Muito escuro aqui Vem Não vou entrar aqui não Vambora Vambora Tá tenso Tem que subir por ali Tem que subir por ali Você tá perto Entendi Tô vendo Tô com o cartão dele Tô com o cartão dele Tô com o cartão dele Deixa comigo Eles tão te vendo Tô com o cartão Vambora Beleza. Cara veio com 12, mano. Cara veio na olhante, velho. Beleza. Parece que tá limpo agora. Eu suspeito que o terminal fica no bunker embaixo da torre de rádio. Não, vamos com as duas. Parece que tem silenciador? Nossa, é muito... Não, cara não. É essa aqui, menino. Vambora. O terminal fica no bunker. Tem um embaixo da torre de rádio. Boa. Não tem nada. Você tá exposto aí. Tem uma... uma caixa aqui dentro. Tô na frente de uma casa do outro lado do bunker. Tô dizendo. Entra e dá uma olhada. Tá limpo agora. Porta do bunker tá abrindo. Compiado. Muito bom, 71. Vai pro bunker e usa a chave pra acessar o terminal. Nossa. Fica sinistro. Não, vai assim mesmo. Já era, mano. Cadê o terminal? Um terminal. Tá, o terminal tá ligando. Isso. Bom trabalho, Sub. Tem várias contas, bancos, números de roteamento. É um começo, mas tudo isso precisa de autenticação biométrica. A gente rastreou várias ligações da casa principal. A Milena deve tá lá. A gente precisa dela, pessoal. Ok. Sub, me encontra na mansão. Vamos pegar a Milena viva. Tá, beleza. Vai proteger a Milena, pessoal. Beleza, vamos pra cima. Vai. Vamos lá, Tenente. Vai, filho. Vou pra cima. Vou lá na mansão. Nossa, tem uma galera. Boa. Tem um vant aqui. Vai mostrar todos eles. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora, tem drone pra caralho. Vamos lá. Cuidado. Queve. Calmo. Calmo. Calmo, calmo. Calmo, velho. Calmo. Caraca velho. Olha. Calmo tensa. O que é isso? O que é isso? Estou vendo atividade de drone na ilha Olho no alto, Kut, destrói eles quando vê Ok, Tenente Vou subir, velho Vou invadir Cadê o outro? Sou, a Romanova está fazendo ligações do escritório Eu interceptei o sinal Sai a pena Peraí Quem está sendo inseguinado? Marca o Guster, agora! O Guster foi de arrasta pra cima, querido Só a Helena está pistola Ela ama esse dinheiro Boa, pode ser útil pra gente Cuidado com os drones, 71 Entrando na casa principal Copiado, eu não vou correr Cadê a Romanova? Boa Mesmo se a gente pegar a Romanova A Cone não vai parar Só vão parar quando morrerem Tá, vou descontar Deixa comigo, ótimo Eu dou conta Vai conseguir desligar a energia Achei o disjuntores Porra Tô subindo Desligar o sistema de segurança acaba com os drones, né? Essa é a ideia Entra aí, entra aí, entra aí Conei, qual é a situação? Quase lá, continua pressionando Deu certo Desliguei a energia Bem na hora Abre a porta da Milena, Lasvel Abre, abre, abre Tá aberta, gente, é só entrar Boa, isso aí Tô lá dentro já Forças especiais, mostra as mãos Entra aí Vai se fuder Senta aí, Milena Cadê o seu chefe? Eu não tenho chefe Ninguém me diz o que fazer Como vocês estão, pessoal? Ela não tá falando Quero ver se não vai Dá a mão aqui Se não, você vai cortar ela? Eu não Ele talvez Pra que a máscara? Pra esconder meu rosto Hum Tamo dentro Hum, ele gosta sim, cara Não tem nada nas contas Que vai dar pista de onde ele tá Vai mentindo Tem muitas contas do grupo Cone Escondidas, mas nem tanto Várias transferências recentes Pra prisão de Sordaya O Gulag Grana pra fuga do Makarov Dinheiro abre portas Vamos transferir uns rublos Das contas do Makarov, então Pronto Me avisa se dê em alguma coisa 85 milhões da conta do Makarov Transferidos pra um fundo da CIA Esse trabalho Do Vladimir já foi pago Cês não são bons nisso, né? Em você Todo o seu pessoal tá morto E a gente acessou as suas contas Cê tá roubando do futuro do Makarov Não do meu Ah, sou? Cê ouviu isso? Eu ouvi Ela vai ver o que é bom A gente tem que sair daqui Resolve isso ou a gente leva ela junto Banco Nacional da Suíça Essa é sua conta pessoal É ou não é? Dinheiro praticamente intocável Até agora Ah, não, caralho Quem vocês pensam que são? Uhum Parece que a gente pisou no calo dela, pessoal Aí Vamos limpar ela Não, não se atreva Alguma coisa errada, Romanova? Eu não sei dos planos do Makarov Eu só financio Nada mais Põe sua digital Ou fala onde a gente acha o Makarov Vão se fuder Vocês e com quem cês tão falando Esse dinheiro é só meu Eu lutei por ele Eu mereci Só mais um pouco E ela fala Fala ou cê vai se ver com ele Ele vai saber que vier Sem o meu dinheiro Eu tô morta Eu preciso dele E eu preciso do Makarov Cadê ele? Vostok Alô, velho Tem uma transferência pro Vostok Capital Em São Petersburgo Ele compra imóveis antigos Prédios abandonados Ele não disse por quê Isso é o que eu sei Isso é tudo o que a gente precisa Prazer negociar com você Valeu, falou Quando implorarem pra não morrer Ele não vai ter piedade Ah Manda ele vir, manda ele vir Manda ele vir Até a Shadow se rende Todos acabam se rendendo Se a Shadow não chegou na Milena Quem foi? O Price E os amiguinhos dele Com uma ajudinha da Shadow Eu garanto que aquela relação Foi exclusivamente de negócios A gente desagia agora mesmo Sobre aquilo que o prisioneiro Deixa isso comigo Não Quero você aqui Vamos nos separar Acharam a Milena Podem achar a gente E você acha que eles sabem mais? É melhor prevenir do que remediar Bom, isso é verdade Vamos estar pronto pra eles Todo mundo precisa saber Que ninguém vai nos impedir Nem homens Nem mulheres Nem crianças Entendido? Mais do que entendido Se as informações que a gente pegou com a Shadow Forem quentes E você vai ficar sabendo E se não forem? Aí você mata ele Muito bom A Romanova falou Como? Foi só falar sobre a grana dela O Shepard tinha razão A razão é nossa E o que a gente tem de concreto? Uma das empresas de fachada da Romanova Comprou um complexo de apartamentos abandonados Em São Petersburgo pra Cone Quando? Há pouco Vai ser um posto avançado É o que eu acho, capitão Eu achei o prédio Imagens de satélites recentes Mostraram um balão no terraço O único motivo pra isso tá lá É pra carregar algo importante e secreto Ok O complexo é um labirinto O gas vai vasculhar de cabo a rabo Eu vou dar cobertura direto no terraço E a extração? Sem helicóptero Peguem o que acharem que vale a pena pegar Que o Nick vai dar o jeitinho dele O balão Skyhawk Se ver o Makarov Pega ele, bravo Seis pra Watcher, o drone tá no ar Você vai poder ver agora Tô vendo, John Tem vários caras da Cone no terraço do prédio ao norte Mas nem sinal do Makarov Quem é esse cara falando? Parece ser o líder Eu vou tentar descobrir quem ele é Entendido Gas, tá pronto aí? Boa Vamos ver quem e o que a gente acha aqui Não sai de mãos vazias Desligo Afirmativo Tô pronto Alto risco Gas vai e me avisa quando tiver no posto do elevador Tá Vamos lá Missão de combate aberto Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilhe o vídeo nas redes sociais Com os amigos Que ajuda bastante o canal Beleza? Muito obrigado Valeu E até mais Tchau Tchau Tchau